E linda tudo bem com vocês meus amores com certeza né tudo bem né então gente linda hoje eu vim fazer um tour pelas minhas plantações mas não é aqui o meu jardim tá gente é pelas minhas plantações quero lembrar vocês de um vídeo que eu fiz aí embaixo né quem me acompanha assim há bastante tempo sabe que eu fiz um vídeo preparando aqui a terra para plantações tá bom gente linda então esse essa terra foi preparada e eu falei para vocês que assim que eu preparasse que eu começasse a plantar eu ia mostrar para vocês então essa terra foi preparada e plantada então hoje eu vim fazer um tour né para mostrar para vocês como foi a transformação e como ficou tá bom quem viu esse vídeo aí embaixo vai lembrar né como ficou como era e como ficou então vou mostrar de longe para vocês aqui né um pouquinho como ficou esse cantinho que a Mari e o esposo dela estava preparando para plantar gente linda olha só como ficou aqui tá de longe tá gente linda não tá de perto mas eu vou mostrar como ficou de perto olha só gente o cantinho esse cantinho aqui gente linda era um varal lá no fundo perto daquela daquele muro lá ó era um varal né eu estendi as minhas roupas ali não sei se vocês lembram se vocês olhar o vídeo que eu tenho aí embaixo vocês vão lembrar como era esse cantinho era muito feio não era então mas hoje olha a transformação mas eu vou mostrar para vocês de perto né porque não dá para mostrar de longe né porque está escuro aí por causa do sol o sol hoje está lindo maravilhoso aqui olha o céu como é que tá né então vou mostrar de perto as minhas plantações aqui do ladinho tem um planta é um canteiro de alface tá vendo alface né tem várias plantação ali vou mostrar para vocês então vamos lá vamos lá que eu vou mostrar para vocês o meu jardim aqui você já conhece né gente ó os meus crotões cada dia eles estão ficando maravilhosos né olha só como tá lindo ali eu fiz um uma mesinha ali que tem comidinha de passarinho tá gente frutinhas e tem comidinha que eu boto ali para eles e eles vem ali se alimentar tá bom então gente linda então vamos aqui é conhecer o cantinho como ficou olha como ficou esse cantinho gente e olha as plantações que a Mari fez essa é a minha primeira plantação que eu falei com vocês que eu ia mostrar para vocês né ia mostrar né porque vocês estavam me acompanhando aí né então gente linda e hoje eu vim fazer esse vídeo mostrando para vocês fazendo esse tour aí das minhas plantações então vamos lá né olha só gente linda os meus milho olha como é que tá minha primeira plantação foi os milho né mas aqui eu tenho bastante coisa plantada então vamos lá olha só aqui eu tenho uma cana né essa cana aqui eu não sei o nome dela mas essa outra aqui né eu sei o nome dela conheço bastante né essa cana aqui é a cana caiana já tá com dois brotos ali maravilhoso olha né ela tá com broto ali maravilhoso então gente linda e aqui eu tenho pé de giló olha como meu giló tá bonito né pé de mamão outro pé de giló tem o pé de tomate né olha pé de tomate aqui eu tenho amendoim eu tenho vários pés de amendoim plantado aqui eu tenho que tomar cuidado para mim não pisar porque ele está ainda muito pequenininho tá vendo olha como é que ele tá pequenininho né outro pé de giló e os meus pés de amendoim olha só como é que tá ele tá muito pequenininho mas gente olha o milho como é que tá bonito gente olha a gente vai comer muito milho assado cozido né fazer aquela papa né de milho tem muita gente que fala papa né outros fala mingau outros fala curau né gente cada região fala aí o nome né então a gente vai comer aquele curau né de milho hum uma delícia não é gente linda então tá aí gente linda eu mostrei para vocês o meu tour e olha só tem mais coisa para mostrar gente olha só é para vocês verem que esse cantinho aqui era o varal o varal da Mari né onde a Mari estendia a roupa e aqui eu fiz um vídeo né eu e meu esposo arrumando a terra do Banaterra para poder começar a plantar graças a Deus hoje já está plantado olha a diferença gente olha como ficou diferente esse cantinho né ficou lindo e depois que eu colhei esse milho eu vou plantar sabe o que feijão né para gente colher o feijão e fazer aquela feijoada junto né gente linda então gente linda vou mostrar para vocês o meu pé de abóbora olha só como é que tá lindo gente ele tá florindo mas muita flor mesmo gente ele tá com bastante flor né creio que vai dar muita abóbora gente né comer abobrinha verde abobrinha madura né é tudo de bom eu tô tomando cuidado aqui gente que senão a gente pisa né nas plantações então é melhor filmar daqui olha só gente linda como tá meu milho né olha só gente como a terra aqui é maravilhosa gente eu costumo dizer nesse vídeo meu que eu que eu tenho aí embaixo que eu tava preparando a terra eu falava que eu sou da roça né eu saí da roça mas a roça não saiu de mim não é não gente linda eu sou da roça e eu saí da roça mas a roça não saiu de mim eu moro aqui em Cabo Frio região dos lagos mas aqui gente linda não dá só praia sol né não aqui também da plantação aqui também da plantação aqui né aqui não não dá só praia e sol aqui também dá plantações né a gente que mora morava na roça que mora na roça a gente gosta de plantar né a gente gosta de colher então isso é bom demais a gente não fica sem plantar não é gente linda fala a verdade então gente linda olha só aí essa abóbora ela tá com muitos ramos né e eu não deixei ela vir pra cá pra pra junto do milho porque senão né ela ia juntar muito assim na nos pezinhos do milho não ia dar certo aí eu deixei ela vir pro lado do meu jardim porque aqui o meu jardim as plantas já estão grandes né então não tem problema ela ficar aqui no chão tá vendo ó porque os meus crotões aqui eles estão grandes né então não tem problema tá vendo tá cheio de flor gente linda olha só tá cheio de flor né tá cheio de flor então vai dar muito abóbora e ela tá se esparramando gente linda para tudo quanto é lugar aqui no meu jardim mas eu não tô não tô não tô ligando não tô deixando porque aqui não tem planta miúda para ela né tem a tá tá querendo até subir lá na parede olha só que coisa linda que ela tá daqui a pouco vai ter abóbora né então a gente vai comer muito abóbora com carne seca né hum fazer doce de abóbora comer abóbora verdinha é tudo de bom né gente linda olha só aí eu tô deixando ela vinha até ali só olha dali pra lá é daqui ali daqui dali pra aqui não vou deixar ela vinar porque eu tô com as plantinhas miúda aqui ó e ela pode né é abafar minhas plantinhas mas então dá eu vou ver o que que eu faço com elas dali né se eu deixo ela subir na parede coloca ali um galho né fazer alguma coisa para ela subir ali vamos ver né mas elas estão linda então é isso gente linda mostrei para vocês aí a minha plantação né que tá maravilhosa não é gente linda tá muito linda minha plantação e eu tô amando os meus milho né agora eu vou mostrar para vocês aquele cantarinho aquele canteirinho aqui do lado né do milho olha gente linda e o canteirinho do lado do milho tá esse é o outro canteiro aqui ó que eu mostrei de longe para vocês e vocês viram né aqui tem amendoim plantado eu gosto muito de amendoim para fazer canjica né fazer paçoca não é bom ainda mais amendoim é amendoim fresquinho né tudo de bom e tem a minha a minha escovinha que eu replantei é essa semana né replantei essa semana vendo mas tá bonitinho tá vendo que tá lindo tá muito show de bola olha só a minha pimenta né olha como é que tá lindo ali meu bolo chileno né mas as minhas covinha olha como é que elas estão 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 tudo bonitinha tem até um pé de inhame aqui no meio também gente linda então aqui vai dar olha só muita couve os alfaces né está muito bonito não é e os meus amendoins né então esse é o outro canteirinho que eu falei com vocês tá lindo né e esse daqui gente linda é outro canteiro só que não é lá naquele cantinho que eu mostrei para vocês não tá isso aqui é outro cantinho aqui do meu da minha casa aqui é outro cantinho é outro é outro canteirinho que eu fiz aqui em outra repartição da minha casa tá bom olha só o meu quintal aqui ó então essa aqui é a minha face só que essa alface que eu comprei ela não é daquela repolhuda né quando eu comprei a semente eu não reparei e não é daquela que dá aquela cabeça de repolha aquela alface repolhuda né ela é daquela alface lisa mas ela é muito gostosa também agora próxima semente que eu comprar eu vou comprar a semente certa né daquela repolhuda né mas ela é uma delícia gente linda ela é uma delícia né e aqui tá minha o meu coentro tá vendo meu coentro meu pé de pimenta a minha é minha salsinha tá vendo ali de baixo eu botei junto a salsinha ficou coentro mas eu sei a diferença né dos dois a gente sabe né e aqui tá meu pé de mamão também outro pé de mamão aqui tá meu pezinho de pimenta a minha cebolinha em semente tá vendo que eu plantei semente e aqui as minhas os meus pés de de couve né que eu reprantei também essa semana tá vendo né aqui também meu outro pé de pimenta aqui é um pé de repolho tá vendo é tem várias mudinha vou ter que tirar a mudinha para fazer o replantinho aqui é meus pezinhos de alho né e outro pezinho de pimenta que eu gosto muito tá vendo meu pezinho de mamão e aqui gente linda é pimentão olha só como tá lindo meus pezinho de pimentão assim que eles for crescendo tá bom gente vocês vão me acompanhar aí nas minhas plantação que eles for crescendo vai ficando bonito os canteiros vou mostrando para vocês aí no vídeo tá bom então é isso aí gente já tô comendo desse alface né a gente quando planta né assim tem a nossa horta tem a nossa plantação é bom que a gente colhe e come que não tem né agrotóxico né é tudo maravilhoso esse pé de pimenta aqui ele já tá até dando flor tá vendo olha já tá dando florzinha já para dar as pimenta né então é isso aí gente linda né se vocês gostaram aí da minha plantação do meu cantinho da minha transformação aqui do meu cantinho né que eu eu preparei vocês dá um joinha de presente aí para a Mari se vocês gostaram da transformação aí do cantinho da Mari de plantação tá bom deixa o joinha comente compartilha ativa o sininho tá bom gente linda se vocês gostaram aí do cantinho de plantação da Mari tá bom gente linda é vocês é dá o joinha aí de presente para Mari tá bom e agora vocês vão me acompanhar acompanhar né vocês vão me acompanhar aí né pelas plantação a gente vai colhendo a gente vai colhendo e vocês vão vendo e eu tinha prometido vocês que eu ia mostrar para vocês como ficou esse cantinho maravilhoso né então é isso aí gente linda fica com Deus e até o próximo vídeo né até o próximo vídeo valeu beijo ó 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